Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e hoje eu vim aqui com um vídeo bem legal pra vocês vou ensinar pra vocês uma receita de massa de pastel, tá? Esse aqui é o pastel de férias, tá? é o que eu sempre faço aqui em casa e dá super certo, vou ensinar passo a passo pra vocês e se você quiser deixa no comentário, se vocês gostou, é uma massa versátil, facinho de fazer então a gente vai começar aqui, ó, tá? Nós vamos precisar de um ovo inteiro, tá? sempre quebra o ovo aí pra ver se não tá estragado vem uma casquinha aqui, outra aqui deixa eu pegar aqui um guardanapo e aí, ó, é só colocar o ovo aqui tá? Nós vamos precisar de uma colher rasa de sopa de açúcar é rasa, tá? Pode ser o açúcar que você estiver aqui esse aqui eu tô usando é o... é o... é o demerara ó, rasinha, ó, tá? Bem rasinha uma colher de sopa, vamos precisar de sal, tá? Vocês já podem colocar o sal aqui, que não tem problema ó, eu vou colocar aqui, ó, a ponta da colher de sal aqui, ó, tá vendo? ó, da colher de sopa vou colocar, se precisar depois é só acrescentar e vamos precisar de 250 ml de água e 500 gramas de farinha de trigo e deixa eu falar aqui pra vocês ó, e nós vamos precisar de um pré-fermento, tá? o pré-fermento, eu acho que eu tenho aí no canal, vocês verem o vídeo, tá bom? eu já ensinei aí, ó, esse daqui, ó, é o meu pré-fermento, tá? que eu faço, esse fermento serve pra qualquer... é... receita que vocês vão fazer com fermento biológico o que que eu coloquei aqui? duas colheres de farinha de trigo um pouquinho de água e coloquei, e usei ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó esse novo fermento da Flechman é um fermento com melhorador de farinha massa cresce mais rápido, tá? foi esse aqui que eu usei e eu usei deixa eu ver ó, a pontinha da colher aqui assim, ó ó, a pontinha da colher assim, ó de fermento não precisa colocar um pacote ou meio desse fermento é só a pontinha aqui, ó um dedo de fermento aqui, ó, tá? coloquei aqui depois vocês vão lá no vídeo que... é... no vídeo aí na... na... na playlist aí do... do canal que tem tá aí eu ensinando e aí, ó, duas colheres de farinha um pouquinho de água e um dedinho de fermento coloquei, misturei, misturei e deixei crescer, ó tá vendo? tá crescidinho coloquei uma tampinha aqui, um saquinho, ó coloquei um saquinho assim, ó e deixei ele fui fazer as coisas de casa e... e deixei ele crescer tá? esse daqui é o nosso... é... pré-fermento e aí, o que a gente vai fazer? nós vamos tirar esse pré-fermento daqui, ó eu gosto de colocar sempre fazer esse... esse pré-fermento eu gosto de colocar é... eu gosto de colocar em vidro, tá? sempre faça num bol de vidro ó e aí eu vou colocar todinho esse pré-fermento aqui ó dá uma... uma raspadela aí bem tá? se vocês tiverem um pote eu não tinha um pote menor, então eu peguei esse aqui ó que eu pensei que ia crescer mais e aí eu peguei o maior ó pronto é isso aqui que a gente vai precisar e a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo então a gente vai pesar aqui, ó e eu vou deixar... e eu vou falar quantas xícaras vai eu vou pesar aqui pra vocês peraí vou... é... é 500 gramas de farinha pesado tá? então eu vou... eu vou... eu vou pesar aqui pra vocês em xícaras pra ficar mais fácil porque às vezes não é todo mundo que tem balança, né? então vamos pesar aqui, ó 500 gramas de farinha de trigo vamos pesar certinho e aí deixa eu tirar aqui pra mim fazer certinho pronto ó uma xícara dessa daqui, ó ó uma xícara dessa daqui, ó ela corresponde deixa eu ver aqui, ó tá vendo? é esse é o problema é... que eu também demorei pra poder entender aqui, ó às vezes nos potinhos que a gente compra aqui, ó tá 250 ml então muita gente confunde ml com gramas aqui é 250 gramas 250 ml de líquido tá? líquido então uma xícara uma xícara uma xícara de 200 ml tem 125 gramas tá? 125 gramas então nós temos que pesar 500 então vamos ver quantas xícaras é, né? então é... acho que é 4 e um pouquinho vamos lá 125 vamos colocar aqui vou pesar direitinho pra vocês que aí eu coloco a receita certinha aí na descrição pra vocês tá? e é assim mesmo tudo que a gente vai fazer é com paciência e com... deixa eu ver deu 24 mais um pouquinho 25 essa balança aqui é maravilhosa eu vou... eu fiz um vídeo no canal dessa balança e... eu vou... eu vou soltar ele aí vocês... eu vou soltar ele essa semana que vai entrar agora e aí eu vou... deixa eu... só fazer a soma aqui pra vocês vamos lá e agora vamos pesar ó já tô colocando aqui, ó então são... é... 250 gramas duas xícaras então quer dizer que é quatro xícaras de farinha de trigo quatro xícaras de farinha de trigo é... de 200 ml dá 500 gramas é isso, né? então vamos colocar o restante depois a gente vai pesar direitinho ó vamos lá deu mais uma mais uma de 125 125 gramas então vamos ver aqui pronto deixa eu ver deixa eu ver aqui pra vocês deixa eu ver então é isso tá? ó então são quatro xícaras de farinha de trigo de farinha de trigo de 250 ml dá 500 gramas de farinha de trigo deixa eu dar uma limpadinha aqui então aqui essa aqui é a única coisa que a gente vai pesar é a farinha tá? então eu deixei bem pesadinho aí bonitinho pra vocês não vão se esquecer e aí ó aqui tá todos os nossos ingredientes né? que até aqui foi super fácil e aí a gente vai colocar a farinha de trigo nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos e e os 250 ml de água tá? ó vamos colocar aqui um pouquinho pronto e aí vou medir pra vocês aqui vamos ver se vai dar aqui não vai dar 250 ml aqui ó tá vendo ó olha aqui ó ó tá vendo? essa xícara aqui é 250 ml de água tá? então deu certinho aqui ó então é uma xícara de 250 ml de água e aqui a gente vai envolver com a água até ela ficar bem bem envolvida com todos os ingredientes tá? tá? ó E aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente vai dando uma, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Se precisar, se vocês verem, dependendo do tempo que tá aí, se precisar de mais um pouquinho de água, vocês colocam. Ó, eu ainda não coloquei todos os 250ml de água, então eu vou colocar agora o restante. E aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, quando misturou tudinho, ó, tá vendo? Quando envolver todos os ingredientes, vou mostrar pra vocês. Bom, ó, quando, ó, ficou assim, ó, que tá querendo envolver bem assim, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar duas colheres ou de manteiga derretida, fica a sua preferência, ou duas colheres de sopa de azeite. Deixa eu pegar aqui. Tá? Aí pode ser, é, já fiz com os dois, dá super certo, ó, tá vendo? Ó, uma, duas, ó, tá bom? E aí, ó, vamos envolver mais um pouquinho. Essa minha batedeira, pessoal, não tá legal, mas vambora. E aí, se vocês verem aqui, que no fundinho, aqui, ó, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Ó, voltei. E aí vamos continuar batendo. Só que eu tô vendo, só que eu tô vendo que a massa tá um pouquinho pesada, pra bater aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de água, vou pegar água filtrada aqui, né, que eu usei água filtrada. E aí, eu vou colocar aqui, ó, só pra ir podendo hidratar um pouquinho mais a, ó, a massa. Aí, ó, beleza? Então, é só um pouquinho de água. E aqui, ó, tá vendo, ó, deu o ponto certinho, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó, só de você passar a espátula, você já viu que ela umedeceu, tá? Então, esse daqui, ó, é a massa. Então, eu vou deixar ela bater aqui uns 10 minutos, 10, 15 minutos, até ela ficar bem lisinha, tá? Pra ela ficar bem incorporada. E aí, depois eu mostro pra vocês. Ah, e deixa eu falar pra vocês. Pensa, tá? Pensa, tá? Vou indicar aqui pra vocês uma farinha maravilhosa pra fazer pão, pra fazer massa de pizza, todas as massas, macarrão. Então, é essa farinha aqui, ó. Eu paguei R$4,99 em promoção, tá bom? Então, eu tô procurando aí uma farinha melhor pra fazer os meus pães. E dá pra fazer bolo também, fica maravilhoso com bolo, só tô usando essa. Eu não sei se dessa farinha tem daqueles pacotão grandão. Tô procurando pra ver se acha, porque pra mim, como eu uso bastante, vale super a pena. Maravilhosa, olha só. Nita, puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo. Para massas, pães e bolos de cor clara. Maravilhosa, vale super a pena. Vocês vão ver como é que fica esse pastel. E depois eu... e logo, logo eu vou ensinar um pão maravilhoso pra vocês. Vocês fiquem... aguarde, aguarde que tem bastante novidade aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho que vem bastante novidade por aí. E agora vamos deixar aqui bater, pra ele ficar bem incorporado. Ah, e nessa hora aqui, ó... até esqueci. Nessa hora aqui, ó, vocês pegam um pedacinho assim, ó, e experimentam se tá faltando sal. A minha tá faltando. Então, vai aí conforme vocês gostam, tá? Porque também não adianta colocar muito sal. Vou colocar assim, ó, mais um pouquinho, ó, mais um tiquinho de nada. Não adianta vocês colocar muito sal também, por quê? Vai o recheio, tá? Vai o recheio aí, então não precisa colocar muito sal. E aí agora ela vai trabalhar aqui pra ficar bem lisinha. Bora! Ó, deixei aqui dez minutinhos, tá? Dez minutinhos batendo. Ó como que ela ficou, ó. Tá vendo, ó? Ela ficou toda lisinha. Aí o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Deixa eu pegar aqui uma espátula. Nós vamos tirar ela daqui, ó, tá? Pegar um raspadorzinho aí. Ó, ela fica um pouquinho úmida mesmo, tá? Ela é meia grudentinha. E aí depois, quando vocês for abrir o pastel, a massa pra fazer o pastel, ela vai... Vocês vão colocar a farinha na bancada pra poder abrir a massa, tá? Essa receita que eu tô dando pra vocês é receita de milhões. Maravilhosa, tá? E aqui, ó... Eu coloquei aqui um... Um... Só um risquinho, assim, de... De azeite. E vou colocar ela pra crescer aqui. Porque eu estou fazendo... Essa massa... Pra ela crescer. Mas eu vou deixar ela aqui mais ou menos umas quatro... Umas quatro horas aqui, ó. Tá vendo? Ela fica meia, tá? Umas quatro horas. E o rendimento, eu só vou colocar depois. Porque eu não sei de... De cabeça. Tá? E aí, a noite, quando eu for fritar, for rechear, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu sempre faço a receita duplicada aqui. Mas só que hoje eu resolvi... Às vezes sobra e fica ruim pra usar no outro dia. Então, eu resolvi... Eu resolvi fazer... Só meia receita. Vamos ver quantos pastéis vai dar. E eu faço pastéis médios. Não faço aqueles pastéis grandes, não. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver como é que é essa receita aqui. Nossa! É maravilhosa. Pra vocês fazerem... Final de semana, receber alguém. Então, ó... É colocar só um pouquinho de azeite. Até coloquei um pouco a mais aqui. E aí... Ó... Tá vendo? Ó... Deixa ela aqui. Ela vai crescer agora. Vai ficar aqui até... A tarde toda aqui crescendo. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá bom? Daqui a pouco nós volto. Ó, pessoal. Vim aqui mostrar pra vocês o recheio que eu vou usar hoje aqui no pastel. Tá? Hoje eu tive uma condiçãozinha melhor. Meu esposo me deu um dinheiro. E aí eu comprei uns recheios que a gente... O recheio que a gente mais gosta. E aí eu consegui pagar nesse... Nesse sachê aqui, ó... Desse requeijão cremoso original. Que é da Catupiry. Tá? É... Todo mundo aí conhece. É maravilhoso. Então eu paguei 51 reais. É... Nenhum quilo, vírgula cinco. Então eu vou usar esse... Esse... É... Requeijão cremoso da Catupiry. Eu comprei mussarela. A mussarela tá aqui... 100 gramas, 5,50. É um absurdo. Comprei um... Duas latinhas de milho. Eu paguei... 2,45. E comprei essa calabresa aqui, ó... Da Sadia. Que é a que eu mais gosto. E aí eu vou tirar... Eu vou abrir. Vou tirar a capa dela. Vou ralar no ralador. Num ralo grosso. E vou usar. Essa daqui eu paguei... Foi 18 reais. Três gominhos, pessoal. 18 reais. Tá muito caras as coisas. E aí... Então eu vou picar tudo. Vou picar a mussarela. Vou ralar a calabresa. E a massa já tá crescidinha. Então enquanto isso eu faço aqui. Deixo tudo separadinho. É bom deixar tudo separadinho nos postes. Pra quando você for abrir a massa. Você colocar os recheios. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Ó pessoal. A massa cresceu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Cresce bem. É 500 gramas de farinha. Né? De trigo. Se vocês quiserem fazer o dobro, vocês fazem. E aí o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho um pouquinho de farinha. Vou colocar aqui um pouquinho aqui na bancada. Aqui, ó. 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 Vou colocar aqui. E já vou colocar a minha massa aqui, ó. Porque é aqui que eu já vou... Trabalhar com ela. Meu óleo já tá esquentando. O recheio já tá tudo... Um pouquinho só de farinha de trigo. Um pouquinho só de farinha de trigo. Não precisa colocar muita farinha. E aí, ó. Tá vendo? Ó. Coloca aqui no cantinho que vocês... Que vocês for usar. E aí você faz assim, ó. Vocês não vai mexer muito nela. Tá? Deixa eu colocar aqui mais... Mais pertinho aqui pra vocês. Peraí. Meu rolo. Deixa eu colocar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Ó. O óleo já tá esquentando. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Então aí você tira a porção. Vou tirar aqui a porção. Que eu sempre vou... E esse pastel aqui rende. Tá? Então eu não vou fazer muito grande. E aí, ó. Não precisa... Se vocês não quiserem usar rolo, ó. Tá vendo? Só pra dar uma... Uma... Esticadinha só. Ó. Eu faço assim, ó. Nesse formato aqui. Ó. Eu faço sempre aqui nesse formatinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Então nós vamos... De... Vou colocar aqui, ó. Duas fatiazinhas aqui, ó. Eu cortei bem desse jeitinho assim, ó. Um quadradinho. Vou colocar duas fatias. Sempre deixa um dedo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa um dedinho aqui, ó. Essa massa é maravilhosa, ó. Ela abre até na... Você estica ela até com... Com a... Com os dedos. Deixa sempre um dedinho assim, ó. Do lado. Pra você depois fechar. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de calabresa. Cebola. Cebola. Vou aqui colocar cebola roxa. Pra gente experimentar como é que fica. Um tomatinho aqui, ó. Tomatinho cereja. Temperei ele com um pouquinho de sal e azeite. E... Deixa eu lavar aqui minha mão. E vou colocar aqui, ó. Ó. Nunca abrem o bico muito grande, tá? E aí, eu vou colocar aqui um pouquinho de catupiry. Pra gente fechar. Tá dando aí pra vocês verem? E aí, ó. Vem e façam isso daqui, ó. Tá vendo? Então, não é difícil. E aí, nas pontinhas aqui, ó. Vocês apertam com... Não precisa ter cortador nem nada, não. Ó. Só com o dedinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. É assim que eu sempre faço em casa. Depois que fez a massa, a massa cresceu. Aí, o que que eu faço, ó. Deixa eu... Tira aqui um... Ó. Aperta bem aqui, ó. Pra ver se tá fechadinho. Vou colocar um pedacinho aqui de massa pra ver se já tá bom o óleo. O óleo não pode tá muito quente. Porque senão ele fica cru por dentro. Tô ensinando direitinho pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Aí vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. Tá? Se ficar uma rebarba muito grande, vocês também podem tirar com um cortadorzinho assim, ó. Tá vendo? Esse cortadorzinho aqui é maravilhoso. Pode tirar com um cortadorzinho. Pra deixar mais... Aqui, ó. Mais... Mais apresentável. Porque assim, é um pastel... É rústico, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Já tá bom pra colocar. Então a gente vai colocar, ó. Ó. Fogo médio. Deixa eu pegar aqui uma... Uma escumadeira aqui pra mim poder virar ele. Ó. Fogo médio. Vai jogando assim, ó. Ó. E aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Isso daqui é um ótimo lanche pra noite, já que ninguém quer fazer comida. Isso daqui é uma refeição e tanto. Olha só como que ele cresce. E deixa eu descansar bem, tá? Deixa descansar bem. Quatro horas, no máximo. Aqui, ó. O meu ficou, ó. É... Mais ou menos umas quatro horas. Se não foi mais. Deixa crescer bem. Deixa... Ela fermentar bem. Pra que ela fique gostosa. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Que linda que fica a massa. Ó. Já ficou moreninho de um lado, só virar. Sempre fogo médio pro recheio sair bem quentinho. E a massa fritar direitinho também. Ó. Gente, essa massa fica tão sequinha, tão sequinha, vocês não vão acreditar. Que não dá pra vocês verem. Mas meu esposo, ele ama que eu faça esse pastel, porque a massa, ela não puxa o óleo. Ela fica sequinha. E ele é apaixonado por esse pastel de férias que eu faço. Foi ele que pediu pra mim fazer. Eu não queria... Eu não gosto muito de mexer com fritura, não. Mas... De vez em quando... Eu... Eu faço. Não é sempre, não. E as coisas também tá muito caro, né? Pra gente ficar... Então isso aqui é uma refeição. Olha só, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O outro lado também... Gente, eu tô sem escumadeira. Preciso de uns utensílios bons. Eu tava vendo uns utensílios da Tramontina. Deu dinheiro, tá curto. Eu tô... Ó. Não façam isso. Olha aqui, ó. Olha só. Olha só como... Ai, deixa eu mostrar. Gente, eu vou acabar queimando aqui. Deixa eu mostrar. Olha, não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Ele não puxa o óleo pra massa. É maravilhoso essa massa. Tô ensinando pra vocês com muito carinho. Olha só. Olha só. Olha aqui. Tá dando aí pra vocês verem? Ó. Não tem um pingo de óleo. Vou mostrar aqui. Vou colocar aqui. Vou deixar escorrer aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse óleo daqui que eu morro de medo de me queimar. E aí eu vou mostrar. Vou repartir pra vocês. Vou abrir. Vou repartir pra vocês ver como é que fica uma delícia. Pera aí. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A delícia. Olha só como é que fica esse pastel. Olha só. Não tem óleo, não tem nada. Olha só. Foi frito no óleo, né? Mas não é encharcado. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou cortar. Vou morder. Olha isso aqui. Olha a massa. Meu Deus do céu. Gente, faz essa receita. Vou morder de novo aqui, ó. Olha só a fofura dessa massa de pastel. Ó o recheio. Ó. Aqui, se vocês gostarem, podem fazer um vinagrete bem... Um vinagrete bem sequinho. O vinagrete sequinho que eu falo, você faz o vinagrete e deixa escorrer aquela aguinha, sabe? Coloca bastante salsinha, cebola roxa, cebola. Bastante salsinha. Bastante azeite. E coloca só um pouquinho, meio limão, sabe? E ele não fica, não solta muita água. Olha só isso aqui. Olha só a fofura. Olha a fofura dessa massa. Maravilhoso. Pastel maravilhoso. Eu tô ensinando pra vocês, com muito carinho, o pastel de férias daqui do canal. Essa receita aqui, ó. Eu faço mais de 10 anos, tá? Essa receita aqui foi eu que desenvolvi aqui em casa, tá bom? E eu tô mostrando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like. E vem muita novidade por aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar no comentário que eu respondo com o maior carinho. Qualquer dúvida da receita, pode mandar que eu tô pronta a orientar vocês. Mas é super fácil. Eu espero que eu tenha ensinado direitinho. Tchau, até o próximo.